Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League. E vamos que vamos, porque hoje eu já estou aqui na ranqueadzinha e só vamos, mano. Tô com o meu Octane, ele tá muito lindo, na moral, coloquei aqui ele todo vermelhinho praticamente. No time Orange ele está mais bonito, né? Mas enfim, então aqui já numa partida 3x3. Ih, o cara defendeu. Mas beleza, eu tava afim só de começar já na partida, né? Pra não ficar fazendo intro, não sei. Começar direto na partidzinha. Vamos lá, vamos lá, mano. Eu curti demais o meu Octane, sério. Opa, esqueminha. Hum, nossa, ô louco. Fizeram meu carrinho de... de fantoche, mano. Vamos lá, caiu no mapa com a Domi. Faz tempo que eu não jogava esse mapa... ok. Ok, eu nem vi como é que foi esse gol. Na moralzinha. Eu não vi direito. Nossa, o cara do meu time furou legal ali. Mas tudo bem, né? Vamos lá, manos. Vamos lá, 3x3zão aqui. Não é solo, é o 3x3 normal, né? Deixa que eu vou na bola. Deixa que eu vou em de bola. Ok, ok. Voltar aqui e pegar o boot que ele acabou de pegar. Mas a gente pega esse aqui. No problem. O cara do meu time vai ir na bola. Vamos deixar ele lá, fazer a jogada individual. Ó o golaço, ó o golaço. Ô louco, quase que foi mesmo. Quase que ele fez o gol. Não. Ah, o cara do meu time foi também. Eu nem vi ele. Vamos voltar rapidão. Ok, o cara chutou. Vai, teammate. Toda tua. Boa, esse aqui é minha. Ok, deu pra dar dividida. O teammate deu um chute ali. Estranho. Mas não aconteceu nada. Esse aqui é minha. Nossa, mano, o cara chegou antes. Como? Boa, teammate. Vai. Hum, golaço. Não. Achei que ele ia tentar ir pro dunk. Mano, o cara tirou de mim. É o lagzinho, né? O delayzinho que dá de jogar na gringa. Tem que ser um pouco antes. Que é minha. Ah, não. Ah, foi culpa minha. Não, esse gol. Esse gol foi culpa minha, na moral. Esse gol foi culpa minha. O cara, deixa eu ver isso. Nossa, o cara pulou bem, mano. Tá, 2x0. Vamos concentrar. Tô jogando mal por enquanto, mas... Tô com 40 pontos, cê é louco. Vamos tentar melhorar aqui, hein. Tentar dar uma concentrada. Sai daí. Sai daí. Dar uma concentrada e... Tentar virar essa partidinha. Hum, o cara quase tirou de mim ainda. Ok, ok. Pegar o boostzinho aqui. Vai, time. Eu confio, eu confio. Boa, mano. Que passe. Eu falei que confiava. Great pass, mano. O cara vai ter um passe bacana. Nossa, o kick... O kick ali, mano, trollou o cara que tava no gol de uma maneira que ele não tinha nem o que fazer, né. Vamos lá. 2x1. Pelo menos já fiz um golzinho aqui. Pra ganhar uns pontinhos, né. Porque 40 pontos de antes tava feio. Tava feio. Vai, time aí. Eu confio no teu... Ih. O cara errou, mano. Mas ok. Tá, não tem ninguém na... Ô, louco. Quase que foi gol contra. Pô. Ah. Errei o boost, mano. Meu Deus. Como é que eu errei esse boost? Vamos lá. Vamos lá que eu confio. Deixa que eu vou na bola. Tirar aqui. O cara vai dominar. Isso atrapalhou. Hum. Meu chute não foi muito bom. O que que tá acontecendo? Isso aqui é minha. O cara atirou. Mas essa é do ultimate. Nice, nice. Isso aí, mantém a pressão. Agora a gente entrou. Isso aqui. Boa, mano. Boa, boa. Eu voei nessa bola também. Caso o outro cara desce o bloco, mano. Eu sei que eu voei, tipo, não pra acertar a bola. Eu fui pra tentar, ó. Eu fui pro lado. Pra no caso o outro maluco der o bloco, eu esteja ali. É, foi um pensamento meio estranho. Mas se acontecesse, ia ser engraçado. Vamos lá. Já empatamos, mano. Já consegui uma entrosada. O cara pegou o boost, mas... Tamo de boa. Isso aqui é minha. Ah, mano. O cara podia atirar na minha direção, né? Ia ser épico. Vamos voltar aqui. Na moral, mano. Que o que tem lindo... Ih, fodeu. Ih, o cara pegou o boost. Estou zeradzinho, ó. Pegar os padzinhos que tem aqui. Pegar o boost que tem aqui. Tentar ser feliz. Isso aqui é minha. Daí tu não passa. Se ele em shot aqui, não. Se ele em shot aqui, não. Tô atirando... Ih. Hum. Aí ele deu uma furadinha, hein? Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Pelo menos nosso time deu uma entrosada. Eu não sei se ele furou ou o quê. Parecia que ele tinha furado, né? É. É. É, mais ou menos. Tá, vamos lá. Mas eu errei num gol, né? Então eu não tenho o que falar também. Ok, ele errou. Isso aqui é minha. Nossa. Kikizinho estranho. Confio no chutão. Confio no chutão. Hum. Pegar o boost aqui. Vamos lá, time. A gente tem um minuto e meio aqui pra... Pra ter patado. Acho que eu vou, né? Antes que o cara vai na bola. Nossa, que bicuda, mano. O atal... Nossa, mano. Entrou. Caramba. Que bicuda. Meu... Ô, mano. Que bicuda foi essa? What? Nossa, eu peguei muito bem, mano. Nem eu sei como eu fiz isso. Foi muito forte o chute, mano. Cê é louco. Vamos lá. 3x3. Deixa que eu vou na bola. Porque eu gosto de no kick-off, mano. Principalmente na gringa. Porque defender com um lagzinho, mesmo que for pouco, é ruim demais. É ruim de... Vai, pode ir, teammate. Não! Meu Deus! Meu amigo! Eu deixei pro teammate, ele deixou pra mim. Eu tava sem boost pra... Vai. Nice. Eu tava sem boost pra pegar. Ok, não foi. Mano, só tira essa bola. Boa, mano. Mano. Não, achei que a gente ia tomar aquele gol ridículo. Cara, se entrasse aquela bola, eu ia ficar bravo, hein. Meu amigo. Comigo mesmo e com o cara do meu time, né. Que a gente se atrapalhou... Ali de uma maneira inacreditável. Boa. Vai. Que passe, mano. Nossa. Break pass, mano. Uá. Que jogada. O cara do meu time chutou bem ali. O cara afastou. Foi uma boa rotação aí do time, mano. Aí, ó. Viramos a partida. Viramos. Vai na bola. Só não vamos... Só não vamos tomar agora, né. Tomar um gol agora no final. Ia ser triste depois dessa virada. Ih. Esqueminha. Esqueminha. Pegar aqui o daqui. E... Ah. Ah. Encostei na bola, mas... Não aconteceu nada demais. Nossa, mano. Nem acredito que a gente virasse partido. Tava tão estranho. Vai. Boa, teammate. Vamos lá. O cara tirou 10 segundos. Estamos... Ih. O cara tirou do outro, mas... Vamos voltar aqui pra defender. Ficar mais safe. Esse aqui é minha. Meu Deus. Se eu errasse... Ó o golaço. Gol. Ah, não. Não. Deixa pingar. Deixa pingar. Antes que a gente tome o gol. Aê, mano. GG. Mano, que virada. A gente começou jogando mal. Eu comecei jogando muito mal, né. Nossa, fiquei em primeiro do time ainda. What the fuck são? Ó, fiquei em primeiro. Fiz três gols, né. Acabei fazendo três gols. Tava com 40 pontos. Acabei ficando de MVP ainda. Mas enfim, vamos aqui pra próxima partida ver no que vai dar. Mas esse é legal também. Vamos lá, dois e doisão. Mano, caí no time orange dessa vez. Meu carro tá muito lindo nesse time, na moral. Só vamos. Meu carro ficou totalmente vermelho nesse time, né. Curti bastante. Tem que é gol. Tem que é gol, mano. Não tem. O cara deu uma atrapalhada ali. Beleza. Vamos lá. Deixa que eu vou no kick off. Porque eu adoro no kick off. Vou pegar o buchizinho. Mano, na moral, o que tem em vermelho ficou muito bonito nesse time. O teammate não pegou. Ok. Deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Não sei se ela passa pro teammate. Ah, ficou muito forte. Não. Foi gol. Nice, mano. Nossa, eu achei que o passe ia ficar muito forte. Mas deu bem certinho. Isso é, louco. É, foi certinho. Até que o cara previu bem o meu passe, né. Vamos lá. Ah, 2x0. Já começou em Brasedia aqui. Um gol. Uma assistência. Aqui é minha. Tá, dá um fake. Ei. Nossa. Nossa, que golaço. Meu amigo, que golaço. Na moral. Mano, eu meti um fake. Quer dizer, um fake pra dominar. Nossa, deu um toquezinho muito perfeito por cima. Nossa, esse gol foi bonito. Esse gol, gostei. Na moralzinha. Vamos voltar e administrar o resultado. Já dá 3x0. E eu não quero... Ai. Nossa. Que bom o cara errou. Foi um fake cagado. Acho que eu... Não. Tá, ok. Vai, vai na bola. Vai na bola, é. Vamos ver. Ele vai tocar? Não. Acho que ele tá sem boost. Cara, meu time tá sem boost e seco na bola. O que que tá acontecendo, mano, cara? Sou sem boost. Tô sem boost. Ok, ok. Preciso de boost. Ah, não, teammate. Não me erra uma coisa assim. Nossa, ele errou. Sai bola. O cara errou. Calma, vamos com calma. Ah, o cara veio. O cara deu um challenge muito rápido. Não estava esperando. Vai lá, teammate. Tamo com uma vantagem boa. Não podemos... Tomar sustos agora. Vai, vai na bola. Ah, ele não foi na bola. Tá, sorry, sorry. Eu também fiquei brisando. Foi culpa... Na real, tipo, a gente se desentendeu, né? Eu achei que ele ia na bola. Ele não foi. O cara só me deu a bica pro gol. É, mano. 3x1 ainda. Tô de boa, mas... Tomar cuidado pra não tomar o... O empate, né? Opa. Ah, o cara veio. O teammate tá agressivo. Gol. Quase. Quase que ele fez gol sozinho ali. Nice. Ah, por cima. Pegar a boost aqui e deixar os caras sem boost. Vamos lá. Pressionar aqui, teammate. Ah... Que a gente não pode tomar o segundo gol, né? Aí... Golaço. Nossa, que golaço, mano. Nice. Jogada solo ali. Do cara. Deixa eu até rever esse gol. Ô, louco. Ô, louco. Ainda deu aquela conduzida, hein? Que golaço, mano. 4x1 agora. Nossa vantagem tá boa, mano. Pra um minuto. Tomar três gols. A gente tem que se puxar, né? Então... Só dar aquela concentradinha de leves. Achei que não ia pegar. Sai, bola. Aí, tirei do cara. O cara deixou o boost. Humilde, humilde. Nice. Funcionou, mano. Não acredito que funcionou o que eu queria fazer. Eu dominei e, tipo, eu queria meter um toquezinho assim. E funcionou, mano. Ah, beleza. Os caras deram farfait e GG, mano. Nossa, isso aqui... Isso aqui é ultimate introsamo legal, hein, mano. Que partida. Joguei bem essa aqui. Gostei, gostei. Os caras eram tudo champion. Que vitória. Mas então foi isso, mano. Duas partidas aqui. Duas vitórias com o meu kitane vermelhinho. Gostei demais, mano. Na moral. No time Orange, ele ficou muito lindo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like que não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço se vê no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.